Olha que bicho bonito pra caraca, velho! Olha o charme desse animal. Esse aí eu tenho certeza que tu não conhecia, hein? Olha que coisa mais linda, velho! Parece que tá numa passarela, meu irmão, de tão bonito que é. Esse é o Bozilafos tragocamelos. Esse é um nome científico difícil de falar, né? Mas olha que bonito pra caraca. Mas você pode lembrar dele como antílope azul ou também chamá-lo de nigai ou nigal. Aí depende, em português geralmente a gente chama de nigal. Mas assim, o pessoal inglês, indiano, vai chamar de nigai. Porque afinal de contas é um bicho indiano. Mas olha que bonito, meu irmão. Pensa num bicho majestoso e bonito pra caraca. Esse é um antílope azul ou antílope indiano. E é grande, tá? Ele pode chegar até 300 quilos o macho e 200 quilos e pouquinho a fêmea. E vive lá no meio de tigre, leopardo, sabe? É sinistro. O bicho é bonito pra caraca, velho. Olha só! Que charme que esse animal tem.